É, meus amigos, vocês estão ligados que Odin não é um cara muito legal, como a gente pode ver nas histórias ali que são mostradas em God of War 2018, não, né? Pois é, cara. No vídeo de hoje, nós vamos falar aqui sobre as 5 maiores atrocidades desse velho safado na franquia de God of War. Então, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Caio Nobre e é isso aí, meus amigos. Hoje nós vamos listar aqui as maiores atrocidades de Odin em God of War. Sim, todo mundo ali que tá acostumado com a face desse senhor que está aparecendo agora pra vocês aí nos filmes lá da Marvel, Anthony Hopkins, inclusive, tá? Pra quem não reconheceu ainda, sabe que no God of War 2018, na mitologia nórdica, por si só, a coisa é bem diferente. A Marvel fez ali a sua adaptação, mas o Odin não é um cara muito bacana não, cara. Ainda mais quando se trata de conseguir as coisas que ele quer, do jeito que ele quer. Ainda mais quando a galera se volta contra ele. Nossa senhora, o bicho pega. Então, se vocês querem saber aí quais são as 5 maiores atrocidades de Odin em God of War, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, galera. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, porque Meia Lua, um canal delicioso, you are breathtaking, you are all breathtaking. Assistam e compartilhem esses conteúdos, porque vocês sabem que vale a pena. Então vamos lá, meus amigos. Depois dessas palavras do nosso querido Keno Haves aí, bora começar com o primeiro item dessa nossa lista de maiores atrocidades aqui do Odin em God of War. Eu acho que o que todos conhecem, já estão mais acostumados e nós vamos começar por ele aqui, é a maldição que esse velho Filha da Fruta tacou na nossa querida Freya. Sim, como vocês viram lá na história do God of War 2018, o Mimir fala que ele foi o responsável por ajeitar o casamento entre o Odin e a Freya, justamente para poder estabelecer a paz entre os Ezir e os Vanir. Por mais que os Ezir eram mais fortes, os Vanir estavam em pé de igualdade por conta da magia poderosa que eles utilizavam, entendeu? Então com receio das coisas continuarem daquela forma ali e acabar mal para os dois lados, eles acabaram se casando, semeando a paz entre as duas raças e tudo mais. E a Freya, coitada, casada com esse velho pilantra aí, ela teve alguns filhos como todos nós sabemos, como o próprio Baldo, ela aguentou todo tipo de indignidade, falcatruas do Odin e tudo mais. E por conta da sua obsessão em tentar impedir o Ragnarok, chegou num ponto, cara, que a Freya não aguentava mais. Ela simplesmente virou para o cara e falou, então não dá mais não, esse casamento nosso não está prestando mais, eu vou-me embora e você fica aí com suas obsessões, com suas loucuras, entendeu? Só que aí, cara, o Odin, pilantra como ele é e não satisfeito porque a mulher estava largando ele, entendeu? Ele falou, ah é? Então tá bom, você vai me largar? Beleza, pode ir embora então, mas eu tenho um presentinho de despedida para você, minha cara esposa. O nosso contrato de divórcio aqui, ele vem com algumas condições, inclusive a de que você terá uma maldição inclusa aí na sua vida a partir de agora, porque você não poderá sair de Midgard de maneira alguma, ou seja, você vai ficar sempre aqui, e de brinde você também irá perder o seu espírito de guerreira, ou seja, você não vai poder lutar contra ninguém, infligir dano físico ou mágico em ninguém e vai ter que viver a sua vida aí isolada. Dá seu jeito aí, mano, dá seus pulos, não quer ficar comigo não? Esse é o preço que você tem que pagar. E aí, a pobre coitada da Freya, né, sem escolha, ela teve que se exilar nas terras de Midgard, como a gente já vê nas florestas ali, porque ela realmente não tinha como usar ali sua força física, seu espírito de guerreira para poder se defender devido a essa maldição. Então, essa é a primeira atrocidade de Odin que nós comentamos aqui. Agora vamos para a número 2, que é o falso tratado com o gigante. A gente já contou essa história em vídeo aqui para vocês no canal, junto com o nosso mestre Max Vianna aí, onde o Tyr, ele foi o responsável por fazer uma audiência entre as duas raças, entendeu? Tanto o Zezir quanto os Jotuns lá em Jotunheim, com o intuito de finalmente entrar em um acordo de paz e acabar com toda a matança, toda a desavença que existiam aí entre os dois povos, entendeu? Só que o Odin, salafrário como era, entendeu? Ele ainda veio com um papo para cima do Tyr, falando Ô meu querido Tyr, eu sei que você está meio assim, ressabiado com o que eu estou fazendo e tudo mais, só que eu pedi o Thor para poder vir também com o martelo dele aqui, para a gente poder negociar essa paz aí de uma posição de força e tudo mais, fica tranquilo que eu vou honrar os termos do acordo, fica sossegado, entendeu? Só que o negócio não aconteceu bem assim, né? De acordo com a continuidade da história e até mesmo que o Mimir conta para a gente durante o God of War 2018, as intenções do Odin eram outras, ele estava mais interessado nos poderes, no conhecimento, na clarividência dos Jotuns do que um tratado de paz e os Jotuns, que não são bobos nem nada, entendeu? Acabaram percebendo logo de cara as verdadeiras intenções do pai de todos e acabaram expulsando todos os Zezir, inclusive o Odin, de Jotunheim ali, de uma forma que eles não pudessem mais voltar. E aí o Odin, pé da vida com o que tinha acontecido lá, mandou o Thor matar todos os gigantes que ainda restavam em Midgard. Então essa é mais uma atrocidade do nosso querido Odin aí, que com a possibilidade de uma paz entre os seus maiores inimigos aí, ele aproveitou a oportunidade para poder conseguir o que ele queria. E agora o nosso querido Kratos está aqui para contar mais uma atrocidade para vocês, cometida por esse cara salafrário, que é o Odin, entendeu? Que é a história com a giganta Skad, que era conhecida como exímia caçadora, entendeu? Nas terras de Midgard. Ela usava as costelas de animais como esqui para poder entrar em áreas que normalmente outros caçadores não conseguiam. Então ela tinha uma destreza e uma habilidade gigantescas, até que chegou um ponto que o nosso querido Odin, pilantrinha novamente, entendeu? Queria dar uma cheiradinha na moça ali e tal, tipo, viu ali as habilidades dela e pensou, caramba, se eu tiver uma relação com a menina ali, a gente tiver alguma coisa e pá, ela pode acabar gerando filhos fortes para nós aqui, entendeu? Que vão ser de grande ajuda nos nossos exércitos e contra nossos inimigos. Só que a Skad, ela não aceitou essa ideia. E o Odin, agindo como um adolescente que foi rejeitado pela mina, entendeu? Ficou pé da vida e jurou vingança. E aí ele começou a espalhar uma história falando que os Aesir estavam sendo atormentados por uma águia que estava roubando as maçãs douradas de Idun. E ainda falou que nem os maiores arqueiros entre os deuses estavam conseguindo pegar essa águia safadinha. E aí o Odin, esperto como ele é também, sabendo que a Skad não iria perder a oportunidade de provar ali e mostrar mais uma vez o quanto ela era habilidosa, ela aceitou o desafio de ir atrás dessa águia, caçou lá com muita eficiência, como ela sempre fazia, e acabou acertando uma flecha nessa águia. Só que, quando ela foi lá pra poder buscar o prêmio dela, a águia era ninguém mais ninguém menos do que o pai da própria Skad, o Tiatze, que tinha habilidades de se transformar em animais selvagens. Ou seja, nosso querido Odin, por conta de uma rejeição, por conta da mina não querer o véio safado, fez ela acabar matando o próprio pai. Olha só que pilantrinha, mano. E a próxima atrocidade que nós temos que comentar aqui, meus amigos, é com o nosso querido Mimir. Sim, rapaz, por mais que ele tenha sido um conselheiro do Odin aí, trabalhou pra ele por um longo período, ele também foi vítima das atrocidades desse cara safado. O Mimir, ele conta no God of War 2018 que chegou um ponto na carreira dele, vamos dizer assim, né, que o trabalho dele era mais tentar conter o Odin por conta das loucuras e obsessões dele do que de fato aconselhá-lo. E chegou num ponto que o Odin, por conta das interferências do Mimir, ele falando pro Odin não fazer aquilo e tudo mais, que ele tava ficando meio biruta e tudo. O Odin começou a achar que o Mimir tava indo contra ele e de repente conspirando com seus inimigos. E aí o Mimir acabou tendo aquele destino que a gente vê no God of War 2018, que foi Odin prendendo-o em uma árvore e fazendo todos os tipos de torturas criativas com o garoto todo santo dia. Até a gente chegar lá com o Kratos e o Atreus, arrancar a cabeça do cara, matar ele e depois reviver a cabeça. Então olha só, hein, nem o próprio conselheiro, o cara que tava ajudando o Odin ali, saiu ileso das trapaças do pai de todos. É muito filha da fruta. E por fim, mas não menos importante, meus amigos, teve mais uma história aqui de pilantragem do nosso querido Odin relacionado à gigante Groa, que o Mimir também conta a história dela, falando que ela era uma giganta feiticeira, né, extremamente talentosa, que reuniu todo tomo de sabedoria aí, que encontrou ao redor dos reinos, tudo pra poder aumentar os seus poderes ali, proféticos, por assim dizer. E como uma forma também dela conseguir encontrar o marido dela que já tava sumido há algum tempo. Mas, nestas visões aí que ela foi tendo, à medida que ela foi melhorando as suas habilidades, aumentando os seus poderes, foi ela que acabou conseguindo ver mais longe do que qualquer outro e testemunhou o Ragnarok, que seria o fim de tudo e o começo de uma nova era. E agora vocês já sabem pra onde essa história tá indo, né? Quando a gente cita Ragnarok e coloca o nome do Odin no meio, o barato fica louco. E é justamente isso aí que vocês estão imaginando agora. Odin ficou sabendo dessa profecia suprema da giganta Groa, querendo tomar o conhecimento da garota pra si. Ele acabou tendo um encontro com ela em sua biblioteca, já que a própria Groa ajudava o Odin de vez em quando, entendeu? E o Odin, pilantra como ele é, cara, ele havia ocultado a verdade sobre o marido da Groa que tinha sido morto pelo Thor e esse ato havia sido ocultado com magia. Então, por isso, ela nunca conseguia encontrá-lo, entendeu? E aí, esse véio safado foi lá, sorridente, morrendo de inveja pelos poderes proféticos da menina, colocou as mãos no pescoço dela e a enforcou com suas próprias mãos, tirando não só a vida dela, mas também roubando a sua biblioteca pra poder pegar todo o conhecimento que ela tinha acumulado durante todo esse tempo. Tá vendo como é que esse véio é safado? Como é que esse cara é um pilantra? Pois é, rapaz. Bem diferente do que a gente vê na Marvel, que é esse senhorzinho aqui que parece ser mais simpático, né? E estas, meus amigos, são as cinco maiores atrocidades de Odin aí em God of War. A gente sabe que tem mais, entendeu? Nesse vídeo aqui, eu fiz uma lista com cinco delas, mas se vocês quiserem citar mais algumas pra de repente a gente fazer uma parte dois, fiquem à vontade aí, meus amigos. Espero que vocês tenham curtido esse videozinho, trazendo um compilado das ações nefastas desse véio pilantra que vai sentir o poder do Kratão aqui no God of War, Ragnarok. Rapaz, você fica ligado aí, seu véio safado. E agora eu passo a palavra para o nosso querido Stallone pra poder mandar aqui um recado para vocês que estão assistindo aí do vídeo do Meia Lua. Espero que vocês tenham curtido aí, cara. Já aproveita pra poder mandar aquele gancho de direita no like aí, aquele uppercut poderoso na inscrição e pra poder dar uma diferenciada, dar aquela joelhada no sininho pra vocês não perderem as notificações dos próximos vídeos. Eu tô aqui me preparando pra mais uma luta, então se preparem aí também pra receber os próximos vídeos aqui do canal, cara, ativando o sininho aí, beleza? Porque o pessoal do Meia Lua aí são muito gente boa, gosto muito deles, assisto bastante os conteúdos também e eu acho que vocês vão apreciar cada vez mais os próximos vídeos. Beleza, pessoal? A gente vai ficando por aqui, um beijo pra todos vocês aí, nos vemos no próximo vídeo, até mais e fomos, pessoal!